Muito bem galera, de volta aqui no canal do Lessa pra gente atualizar as notícias, as últimas notícias do Fluminense nesta sexta-feira, véspera de mais um jogo no Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Fluminense e Curitiba no Maracanã e temos algumas informações importantes aqui. Dá pra atualizar o departamento médico e projetar também esse Fluminense que vai entrar em campo diante de um Curitiba numa situação extremamente crítica dentro da competição. Já chega largando o dedo aí no like, se inscrevendo no canal do Lessa se você não tá inscrito. Se inscreva aí, vamos que vamos rumo à meta aí de ultrapassar esses 80 mil inscritos já nos próximos dias. Que time é esse do Fluminense que vai enfrentar o Curitiba neste sábado? A gente sabe que a princípio o Fluminense está utilizando o time titular nesses jogos na medida do possível. Evidentemente quem está fora é quem está lesionado ou quem está num processo mais avançado de desgaste. Então é possível amanhã alguém ser poupado devido a isso, até é possível, principalmente jogadores como o Marcelo, por exemplo. Mas no geral o Geniz até segunda ordem vai com o que ele tem de melhor para enfrentar o Cuxa. E aí a gente tem algumas novidades e outros desfalques importantes. Lembrando que Martinelli e Alexander estão fora. Levaram o terceiro cartão amarelo na última rodada contra o São Paulo. Obviamente são jogadores importantes. E por outro lado ele tem retornos de jogadores de outros titulares. O Nino que está voltando de suspensão. O John Kennedy que volta a ser opção. E também do próprio André e John Ares. Dois jogadores que estavam com as suas respectivas seleções na data FIFA. O André chegou a entrar no segundo tempo contra o São Paulo. Mas o John Ares não jogou. Então vamos ter certamente um time bastante modificado para esse jogo diante do Curitiba. E um desfalque eu já consegui confirmar que é certo. Aliás que segue como desfalque. O Marlon. Ele ainda lida com dores no joelho esquerdo. Aparentemente não é algo que preocupa pensando no Mundial de Clubes. Mas ele ainda não está 100%. E com isso não vai para o jogo. O Marlon está fora. Keno também vira dando com dores na coxa. E segue como dúvida. Samuel Xavier evidentemente não vai jogar. Em relação à situação dele. Ele passou por exames. E eu ainda não consegui apurar com exatidão. Para confirmar e para cravar para vocês aquela expectativa positiva. De que tenha sido somente uma pancada. Tudo indica que foi. Mas assim que eu tiver essa confirmação. Eu vou trazer aqui para vocês. Enfim. É claro que a prioridade é o Mundial. A gente tem que torcer para... Ninguém tem um problema mais sério até lá. Mas está muito claro que o Diniz está utilizando o Campeonato Brasileiro agora. Para dar essa sequência para o time. Até ali o início de dezembro. É porque não dá para os jogadores ficarem sem entrar em campo. Sem jogar de fato até a estreia no Mundial. É muito tempo até lá. Agora é natural que quem não estiver desgastado vá para o jogo. Acho que é isso que vai acontecer contra o Curitiba. Fica um pouco assim... Aquela pulga atrás da orelha. Em relação a alguns desses problemas. Porque a gente está em uma reta final de temporada. Então o risco acaba sendo maior. Porque o desgaste a essa altura do ano é bem maior. Então acho que depois desse jogo de ancho do Curitiba. Que é um jogo em casa. E o Fluminense fazendo mais três pontos. Conseguindo a segunda vitória consecutiva. Dá para desligar um pouco mais, entre aspas, nas rodadas seguintes. E aí começar a de fato poupar esses jogadores que têm um risco maior de lesão. Felipe Melo e, obviamente, Marcelo. Os jogadores mais veteranos. A situação do Felipe Melo. Ele vem evoluindo. Já treinou hoje com o grupo normalmente. Vou até colocar aqui na tela para vocês. As fotos do treino de hoje. A gente vai observar ali o Felipe Melo. Aparece a foto do Fábio. O Santos ali com o Diniz. João Ares. Atacar. E o Felipe Melo. O Nuno também de volta. Separa que nessa imagem a gente não vê. A gente não vê Marlon. A gente não vê Keno. Então o Keno, na verdade, ele está numa transição para voltar em breve a treinar com o grupo. Talvez na semana que vem. Também aparentemente não se trata de um problema muito sério. Então eu acredito que a partir já da próxima semana, a exceção do caso do Samuel Xavier, que talvez exija um pouco de cuidado maior agora nesses próximos dias, é bem provável que o Diniz tenha o time principal para essas próximas rodadas. Então a gente pode esboçar aí um Fluminense com o Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo. Se o Marcelo não jogar, for poupado, jogo Barbosa. André e Lima, provavelmente no segundo volante, por falta de opções também. E Ganso, com John Ares, Keno e John Kennedy no ataque. Cara, é um dado que me chamou a atenção aqui. É um negócio, não que seja novidade, mas é realmente impressionante. Com o gol marcado contra o São Paulo, o Keno chegou a 38 gols no ano. Lembrando que ano passado ele fez 44. Então eu estava atrás de quebrar essa marca aí até o final da temporada. E é bem possível, ou alguém duvida. E tem quase 30 gols a mais que os vice-artilheiros do Fluminense neste ano de 2023. Só para ter uma... Cara, é impressionante. O John Kennedy, Ares e John Kennedy, são os mais próximos com 9 gols cada. A diferença é que ano passado o Ares fez mais gols que esse ano. É uma coisa que até que ele vinha se cobrando bastante. Já se cobrou bastante ao longo desta temporada. Mas, de fato, cara, é muito assustador, assim. É impressionante. Aí depois vem o Lima com 7 gols. A diferença é gritante. O Keno parece que a cada ano que passa, ele parece que melhora, ele parece que evolui. O cara vai ficando mais velho, parece que vai melhorando. Enfim, é realmente uma máquina. Máquina é um cara que... Ninguém fez mais gols por clubes no mundo. Por clubes. Falando apenas de clubes, não somando seleção. Ninguém fez mais gols que o Keno nesses últimos anos. É assustador. E que permaneça assim. E que Germán Keno possa estar muito inspirado no Mundial de Clubes. Mas, aproveitar esses jogos agora do Campeonato Brasileiro. Para chegar ali pertinho dos 44 e aí tentar passar no Mundial. É isso, né? Seria o mundo perfeito. A arbitragem no jogo de amanhã vai ser do Matheus Delgado Candansan. Ele só apetou um jogo do Fluminense até aqui. É um árbitro aí da nova geração da CBF. Ele apetou a vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0. Foi no dia 20 de setembro esse jogo do Campeonato Brasileiro deste ano. Foi o único jogo do Matheus atuando em partidas do Fluminense. Enfim, tomara que ele faça uma boa arbitragem no confronto deste sábado. Já o Curitiba vai ter pelo menos 5 desfalques para essa partida. Que é muito importante para eles. Tudo bem que a situação já é muito dramática. O Thiago Kozlowski não terá à disposição o Reinaldo, que é zagueiro. O Marcelino Moreno e o atacante Robson. Além deles, o zagueiro Henrique, ex-fluminense. O atacante Slimane estão fora. Ambos lesionados. O Curitiba deve vir a campo com o Gabriel, Nathanael, Thalisson, Jean Pedroso e Vitor Luiz. Andrei, Bruno Gomes, Sebastião Gomes e Caio César. Diogo Oliveira e Maurício Garcês. Na verdade, o Gabriel não. O Gabriel goleiro sofreu também uma pancada no treino. Sofreu uma lesão e não vai atuar. Então, o Curitiba também vai com o goleiro reserva. Enfim, um time bastante desconfigurado. Grande chance que o Fluminense terá de fazer mais 3 pontos neste Brasileirão. Valeu, galera. A partir da manhã deste sábado, como sempre, pré-jogo aqui no canal do Leste com todas as informações de Fluminense e Curitiba. Um abraço.